Porque a Beatles é a escolha óbvia, mas eu já estou a treinar. Uma referência tremenda dos anos 60, talvez a maior referência a nível do pop dos anos 60. Portanto, inevitavelmente, a fazer um tributo seria aos Beatles. Rui Veloso, porquê Rui Veloso? Também porque é um nome incontornável da música portuguesa. Portanto, aproveitando a comemoração dos seus 30 anos, cá estamos nós também a contribuir para essa comemoração. Sai de uma camponesa, dança à noiteneira, perfumada de ave em queifeno, enfeitada de tomilho. Canta com a expressão de quem vai ter um filho, mesmo pelo coração. Posso dizer que sou realmente fã de Beatles e Rui Veloso e acho que nada melhor que um tributo para valorizar a boa música. Música 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 São Marcos na infância, na juventude, portanto agora na fase adulta e que na qualidade de músico não poderia deixar, como é evidente, pelo menos uma vez na vida, de prestar homenagem a estas, no caso banda e figura, que tanto contribuíram para o meu gosto pela música. Porque sou o cavaleiro andante, que mora no teu livro de aventuras, Música Podes vir chorar no meu peito, as mágoas e as desventuras. Música Sempre que o vento de ralho e a chuva de maio te molhe, Música Sempre que o teu barco encalhe e a vida passa e não te olhe, Música Porque sou o cavaleiro andante, que o teu velho medo inventou, Música Podes vir chorar no meu peito, pois sabes sempre onde estou. Música Selecionar estas músicas foi... Obviamente que foi a procura de uma... Foi a procura de satisfazer o público sem pegar nos temas mais corriqueiros, Nos temas mais banais, Muito embora, obviamente, tivéssemos que incluir neste repertório Temas que são suavejamente conhecidos pelas pessoas E que as pessoas certamente vão cantar esta noite. Música Conta-me os teus truques e fintas, Será que os naikas fazem voar? Música Diz-me o que sabes, Não me mintas, Ao menos em ti posso confiar. Música Agora diz-me o que aprendeste, De tanto saltar muros e fronteiras, Olha para mim e vê como cresceste, Com a força brutal das trepadeiras. Música É um excelente saxofonista, Para além do meu professor de saxofone, Portanto é um excelente saxofonista, E que de facto vai ser sem dúvida uma mais valia esta noite. Música 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 Ver-te assim abandonado, Música Nesse timbre, Música Nesse timbre, Nesse teu jeito fechado, Música De quem moio sentimento, Música E é sempre a primeira vez, Em cada regresso a casa Rever-te nessa altivez De milhar preferido nasa Viz-me ao mar com lua cheia A esse mar de ruas e cafés Com vagas de olhos a rolar Que não me viam no convés Tão cegas no seu voar Espero corresponder às expectativas Espero representar bem os Beatles e o Rio Veloso Tudo muda, tudo parte, tudo tem o seu avesso Frágil a memória da paixão É a lua, fim da tarde, é a brisa onde adormeço Canto com a tua mão Mas nunca me esqueci de ti It's been a hard day's night And I've been working like a dog It's been a hard day's night I should be sleeping like a log But when I get home to you I find the things that you do It makes me feel alright You know I can't work all day You know I can't work all day To get your money to buy your things And it's worth the chance to hear You say you're gonna give me everything So why I'd love to come back Cause when I get you in love You know you feel okay When I'm home Everything seems to be right When I'm home Feeling you holding me tight All you need is love Love is all you need Love is all you need All you need is love Love is all you need Obrigada